Oi escorpianos, vamos lá para a leitura bônus de vocês, é para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu para escorpião, meu nome é Rafaela Pequeno por aqui, vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá bom? Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo semanal, esse aqui é o bônus, então quando acabar esse aqui vai lá ver o outro, tá bom? Nem sempre é para você a leitura, precisa estar ciente disso sempre, tem leitura que ela não vai ressoar para você e está tudo bem, tá bom? Veja sempre os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus, Júpiter e meio do céu, tem que fazer o mapa astral para saber, em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral, a estrela do mato está aqui, mais tarde tem live, daí vê o horário que eu vou fazer a live, talvez eu mude um pouco o horário, bote 5 horas, não sei, olha lá na aba de comunidade o horário da live, live para leituras pessoais por 20 ou 24 reais, quer fazer uma leitura só para você, gente, só para você, uma mensagem do universo para você, aparece na live, tá bom? Então, cavalo, a carta da abelha, carta do coelho, é, já entendi, já entendi, aqui tem do, ó, tem um monte de gente aqui, eu tô sentindo, escorpião, que você tá querendo procurar amizades que sejam mais leves, que não tenham muita cobrança, entendeu? Tá muito claro isso aqui para mim, você não aguenta mais amizade de pessoas que ficam te cobrando coisas, te cobrando atenção, te cobrando não sei o que, você não quer mais esse tipo de coisa para você, uma amizade tem que ser leve, claro que quando a gente está dentro de um relacionamento, seja de que eu for, você tem que ter um nível de comprometimento, certo? Mas tem que ser leve, então qualquer pessoa que tá te trazendo cobrança, você tá mandando pastar, não aguento mais gente cobrando, ó, se você, tem que sair toda vez que a pessoa te chamar, tem que sair, se não sair a pessoa fica ofendida, às vezes você não tá afim, às vezes você não quer, às vezes você tá com, não quer, não foi um aniversário daquele amigo ali, pronto, já aconteceu comigo, o cara não estava me bloqueando de tudo, porque eu não tinha no aniversário de um amigo meu, não fui, acho que eu tinha, é porque ele era longe o aniversário, eu tinha dois aniversários para ir, um na minha cidade e um na cidade dele, eu ia de carro, ia pegar meu carro e ir para a cidade dele, de carro, mas quantas vezes que eu pego o carro eu não bebo de jeito nenhum, só que eu fui na, só que antes tinha o aniversário de uma amiga minha, o mesmo dia, uma outra amiga minha, uma colega minha, perto da minha casa, que eu acabei bebendo nesse dia, quando eu fui, eu vou no aniversário, depois eu vou no dele, naquela época não tinha Tinder, não tinha Uber, na época o Uber era muito caro, muito caro, falou quando começou assim Uber, dá para dormir 13, sei lá, aí, aí eu falei, pô, desculpa, não vai dar para ir, desde o outro dia eu marco com você, eu tava com o bebê, eu não vou poder dirigir, também não dá para pegar táxi, ia ficar caríssimo, me bloqueou de tudo, isso aí me bloqueou de tudo, brigou comigo, o irmão dele me bloqueou também, aí todo mundo me bloqueou, tinha um grupo que tinha umas amigas, saiu do grupo, aí cancelou, gente, meu Deus, eu falei, gente, só não fui no aniversário outro dia, ah, porque parece que você não está fazendo, gente, não deu para ir, gente, se fosse eu, eu sou uma opção muito leve, também, vai marcar outro dia, porque amizade não é só você ir no aniversário de alguém, claro que você faltar sempre uma coisa, mas uma vez, não deu, vou no outro, vou, eu te marco outro dia, ainda falei assim, a gente marca um outro dia, para a gente sair, só a gente para a gente conversar, eu vou aí, tal, vou aí onde você mora, a gente senta para beber naquele bar que a gente bebe sempre, para a gente marca um dia, deu um xilique, eu não gosto disso, aí, depois de um tempo, a gente voltou a se falar aos pouquinhos, aquela coisa toda, mas nunca mais foi a mesma coisa, eu ficava me sentindo pressionada o tempo todo a não desagradar ele, entendeu, e eu ficava com medo, até as coisas que eu falava, eu ficava com medo dele ficar ofendido, então, assim, virou uma amizade que eu pisava em ovos, eu não aguentava, mas tem que cada um siga o seu rumo, eu não tenho mais paciência, porque eu não ligo para essas coisas, porque para mim, amizade não é só você ir no aniversário de alguém, é muito mais do que isso, então, aqui, eu estou sentindo que você não aguenta mais ser cobrado pelas pessoas, aqui, pode ser no geral também, não só nas suas amizades, na sua família, você não aguenta mais, eu quero leveza, porque você é uma pessoa leve, você não faz isso, não deu para ir, não tem problema, não deu para ir, não deu problema, outro dia, a gente marca um dia, não tem problema, leveza, leveza, e aqui, tem gente te cobrando, tem gente, isso aqui, você, não sei o que está acontecendo, não sei se você está sobrecarregado aqui, você está largando de mão, minha mãe, eu estou sentindo que você não aguenta mais, porque a carta do coelho fala desse medo de ser, tem um monte de gente aqui, olha, tem um monte de gente, olha, está aqui fala de um monte de gente, um monte de gente, olha, essa carta fala de muita gente, olha, outra pessoa, e você não quer, e você não é assim, porque você não é assim, escorpião, você não é assim, você é uma pessoa de boa, você não é uma pessoa rancorosa, cansei, eu estou me afastando, todo mundo está me cobrando, porque eu não quero, tem dica, eu não estou afim, tem dica, já aconteceu, gente, uma amiga minha, vou dar um exemplo da minha vida, tinha uma amiga minha, que ela tinha uma filha, tem uma filha, uma ex amiga minha, tinha uma filha, na época ela já tinha uns oito anos, e ela era meio que mãe solteira, morava com os pais, com os avós da menina, e era meio que mãe solteira, porque o pai não ligava muito, então uma vez eu marcava um encontro com ela, com essa minha amiga, chegava no dia, eu não podia ir, porque, ah, Rafael, não deu mais pra ir, porque, não sei o que, aconteceu isso com a minha filha, não tem problema, eu te marco outro dia, não tem problema nenhum, às vezes eu marquei em cima, eu desmarquei, não tem problema não, eu te marco outro dia, por mais que eu quisesse, eu te deixo pro outro dia, o problema é quando é recorrente, toda hora a pessoa desmarcar, mas uma vez na morte, porque sempre, você sempre costuma ir, não vai naquele dia, tá tudo bem, a gente marca outro dia, ele marcava outro dia mesmo, a tia, depois eu se organizava melhor, porque às vezes eu tinha que deixar com o pai, o pai era um responsável que largava de mão, então assim, eu não tenho mais paciência, a Cata fala de liberdade, e eu não sou uma pessoa que vai porque eu marquei, porque se não tiver vontade, eu não vou, eu não tô afim, vamos ver aqui com, universalmente eu não gosto, porque amizade mesmo não é isso, gente, às vezes a amizade da gente, não é também só quando a pessoa tá no nosso lado quando a gente tá mal, não, às vezes a contar no nosso lado, a gente tá bem, muito bem, já percebi aquelas pessoas que quando você tá mal, tão ali, tão lá, mas quando você tá bem, tá ganhando dinheiro, tá, a pessoa, você sente que a pessoa tá com inveja de você? Pô, isso não é amizade, a pessoa não consegue nem disfarçar, quando você tá bem, fica torcendo pra dar tudo errado, vamos ver o que começa as from heaven, número 18, procure ajuda profissional se precisar, tudo ficará bem, alguns de vocês estão muito sozinhos mesmo, porque você não aguenta mais esse tipo de pressão, estão nervosos, tem até uma ansiedade de autocobrança, você tava se sentindo até autocobrado pelas coisas, tem que mostrar presença, estamos ajudando a trazer um pouco de sorte para você e você merece isso, ninguém tá falando que você tem que largar a mão às pessoas, gente, é uma questão de bom senso, quando a gente tem, não tá num relacionamento, a gente tem que se dedicar, mas essa cobrança extrema aqui não dá, aqui tem uma coisa extrema, entendeu? Quando passa do limite, a de espada é o as da verdade, o as da honra, você é uma pessoa honrada, uma pessoa cheia de valores, essas pessoas te dispensaram por causa que você não pôde estar em conta, paciência, faz problema delas, ai de espada com a rainha do amor, você é uma pessoa honrada, você é uma pessoa honrada, uma pessoa cheia de amor, você é uma pessoa fácil de se lidar, entendeu? A de copa é a rainha do amor, a de espada é dos valores, você vê embaixo da cada liberdade, a morte, aí você tá botando mesmo, se começou a encher o saco, você tá botando pra lá, deixando de lado, a morte faz finalizações, eu cansei de sentir medo, senti achado que eu tô devendo algo pra alguém, coisa mais chata, rei de ouro é um rei muito seguro, o diabo embaixo dessa galera, eu falei, aqui pode ser coisa de família, ninguém tá falando que você não devo ajudar a gente da família, tá presente, mas aqui quando tem uma cobrança extrema é chato, o diabo embaixo dessa galera, você não é assim, cara, você não é assim, é porque você não é assim, vamos lá, seia de pau é uma pessoa em destaque, vamos lá, rainha de copa com a de espada, a maioria, eu vou focar em amizade, tá, porque a maioria é cor de amizade, inclusive pode ser as duas coisas juntas, tá, um grupo, três de copas, temperança, temperança de paciência, de tranquilidade, é você, é tua energia, você não cobra, às vezes a pessoa desmarca, uma vez assim, muito difícil, a pessoa desmarcou em cima da hora com você, você tá tudo bem, ah, não dá pra ir, porque eu não tô com vontade, perdi a vontade, Rafael, realmente te deu um desônimo aqui, já acontecesse comigo, tudo bem, a gente marcou outro dia, quando é direto, ou a pessoa tá com problema, pode ser que a pessoa não faça questão mesmo, aí deixa pra lá, realmente você pode estar errando quando é direto, nunca quer, o imperador, você tem um controle da sua própria vida, tá, nobre de paus, aes de ouro, cavaleiro de capa, porque esse aes de ouro tá aqui, é, o mago, o cavaleiro de espada, eu acho que esse imperador aqui é uma nova conexão que tá apontando a tua vida, o escorpião, com a pessoa linda que pensa como você, tá aqui, pra maioria de vocês é um homem, eu falo que é um homem, pode ser uma mulher, tá, pensa como você, porque o aes de ouro, eu tô sentindo uma pessoa que, se for questão de romance, é uma pessoa que vai dar todo o amor que você doa, doa pra essas pessoas que tão virando as costas pra você, porque eu tô sentindo que vai acontecer alguma questão aqui pra algum de vocês, de um, de amizade, achando que você negou algum encontro, alguma coisa assim, a pessoa, ah, então tchau, não quero mais saber de escorpião, e você fica sozinha, pra cá tá falando de um grupo também, aqui tá você no meio de um monte de gente aqui, assustada aqui, a justiça, eu acabei de falar escorpião, justiça divina, karma, 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 karma positivo, imperador, você vai ganhar uma conexão linda aqui, muita gente que vai embora, oito de copo, você vai receber o amor muito por essa pessoa que já tá na tua energia, rei de ouro, a rainha de copa, compadre de copa, aqui tem uma inocência da tua parte, você é uma pessoa muito pura, sabe, é uma pessoa que não tem rancor, assim, não liga pras coisas, você é uma pessoa que tem muita empatia, você até entende quando a pessoa, de repente, não tem uma vontade de te ver, ó, não tô com vontade de sair hoje, eu marquei, mas eu perdi a vontade, eu não tô afim, você até entende isso, tudo bem, nem acontece, mas desmotiva, eu quero ficar sozinha, vendo televisão, não tem problema não, te marca outro dia, não tem problema, tem marca outro dia, tem tantos dias a gente sair, ah, não pude te ajudar hoje, tá, 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 3 de espada, 3 de espada, é uma tristeza aqui, aí, eu não sei se você negou alguma coisa aí, que mais uma pessoa vai se afastar de você, vou, porque, ó, e não foi por acaso, nossa condição não, tá, 8 de papo, fora de coisas rápidas, com a torre, aí, pode ser que aconteça algum evento aí, que, do nada, então, muitos de vocês vão ver essa leitura, ah, não é pra mim não, e é, que vai, pode ser que mais uma pessoa se afaste de você, ah, escopia não é comprometida, você é uma pessoa leve, não deu pra ir, hoje não dá pra ajudar, outro dia dá, aí, sei lá, 9 de espada, fada de preocupação, cavaleiro de paus invertido, com dor de paus, isso quer dizer, sede pra falar de uma pessoa em destaque, sede, até dispara mais um, dor de ouro é invertido, eu tô sentindo que você tá largando de mão mesmo, porque o dor de ouro fala desse malabarismo, eu tô fazendo o maior malabarismo aqui, pra lidar com essa pessoa, tentando desagradar, ela é invertida, com sede de pau, sede de pau fala de você se dar valor, ai, caguei, quer não gostou, vai rapastar, sabe, claro que aqui, gente, de novo, é uma condição que você sim se dedica pras pessoas, só que tem vezes que não dá pra se dedicar 100%, não dá, não vai estar falando pra você não se cobrar, ele sabe do seu esforço aí, sabe que você é uma boa pessoa pra se andar, uma pessoa de confiança, uma pessoa honesta, se estão se afastando de você, é problema deles, rei de ouro, eu rei seguro, diabo, oito de espada, com as de pau, três de ouro fala de um grupo, rei de copas, três de pau, dois de espada, com um, aqui tem gente se afastando de você sim, tá, se você está percebendo, mais gente se afastando, é, deixa pra lá, no mundo é finalizado, finalizações de ciclos importantes e longos, de conexões, principalmente, tá tudo bem, cinco de ouro, a carta abandonada, e você, ufa, que bom, porque eu não quero mais se sentir cobrado por ninguém, não, quatro de pau, sai sozinha, carta das amizades, rei de pau, isso aqui tem mais gente, gente aqui, né, o que mais, sete de paus com as de copas, é você, é você entendendo, ó, julgamento fala de você ver a verdade, é você entendendo que essas pessoas não merecem o seu amor, que o amor verdadeiro por amizade, não é só você estar ali presente ali do lado, naquela hora que a pessoa quer, não é só isso, não é ficar colocando regra nas coisas, regra, 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 é muito chato, sabe, é muito chato isso, ó, apaga, limpa o passado, e cure o presente, aí está falando para você, quem der, quis ir embora, deixa para lá, para você não procurar também, não, pode ser que mais pessoas se afaz de você, ou então uma pessoa específica, que você já se afastou de um grupo, pela vida, não sei, vai ter de repente uma pessoa específica, que você vai marcar uma coisa, você não vai querer ir, não vai poder ir, não vai querer ir mesmo, essa pessoa não vai gostar, ah, porque não é minha amiga, não é minha amiga, não vai me afastar, ah, porque a pessoa tem que estar do meu lado, quando eu preciso, às vezes a pessoa não pode, na hora que eu quero, na hora que eu quero, veja para uma perspectiva mais alta, aí fica também aqui, gente, a própria espiritualidade, agora falando para todo mundo, no geral, que a amizade tem que ser leve, não pode ter cobrança, a catafala é você olhar, uma situação com uma outra perspectiva, a pessoa pode ser sim, sou comprometida com você, mas de uma forma leve, sem cobrança, limpe o ar, ai meu Deus, começando a sacar toda hora, é isso ai, limpe o ar, pisando com poder, você é mais forte, do que você imagina, pisando com poder, fala de você se impondo, vá, vá devagar, pegue tempo, e pise com, ó, caminho, é caminho estreito, né, pise com delicadeza, e você não suporta mais isso, de ficar lidando com a pessoa assim, ai meu Deus, não posso decepcionar a pessoa, vou tomar cuidado, não, eu não quero mais isso na minha vida, eu quero uma coisa leve, a pessoa entender, inclusive, que aquele dia, eu não estou afim de sair, não estou afim de fazer o que eu quero, não estou afim, não estou afim, deixa nos comentários, a situação de vocês, aqui parece uma leitura meio assim, mas é uma coisa para ser discutida assim, é, a gente cobra demais das pessoas, a pessoa tem que ser assistida, que fazer isso, não, você se afasta, se abandona, ai, que horror, tá bom, veja o outro vídeo que está lançado hoje para vocês, e mais tarde tem live, tá, olha lá a aba de comunidade horária, tá bom gente, beijo.